Sacamoto, olhando em perspectiva, o Brasil registrou avanços ao longo do século XX em vários indicadores. Mas desafios históricos persistem mesmo quando o bolo da economia cresce. Por quê? A gente ainda vive bastante, na verdade, com aquele problema que a gente criticava na ditadura militar, de que o bolo cresce. O problema é que a maior parte do bolo, as fatias suculentas, a cobertura, etc., ficam com alguns e aí a migalha fica com os outros. Mesmo que nos últimos anos, nos últimos 30, isso aí foi a história do século XX, né? Era a coleção, o bolo vai crescer, mas fica aí na sua, que na sua hora vai chegar, mas não taca a mão não, hoje é nosso, amanhã é seu, só que os pobres ficam sempre esperando o dia seguinte e nunca chega. Nos últimos anos, desde as últimas décadas, desde a Constituição de 88, essa lógica se inverteu um pouco. Garantiu-se direitos na Constituição e aí buscou-se bancar esses direitos. É claro, isso gera demandas de recursos e tudo isso mais, mas nem os direitos mais básicos estão previstos na Constituição que poderiam melhorar de sobremaneira a qualidade de vida dos mais pobres estão sendo bancados efetivamente. A gente falta, é claro, falta questão de gestão, falta, mas falta recurso para a gente dar um salto de qualidade na educação, na saúde, na formação técnica, na formação profissionalizante e uma série de outros elementos. Falta básico de moradia, falta básico de saneamento básico, falta sim gestão, falta sim um acordo melhor com iniciativa privada, mas falta investimento público sim. Só que cada vez que a gente vai falar de investimento público, pessoal, bora tirar esse dinheiro e mandar para outro lugar, bora não usar isso aqui, tira para que isso aqui é mais importante. A gente precisa fazer esse feijão com arroz, caso contrário o Brasil não vai avançar.